A partir de um convite da reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, o artista João Louro desenvolveu uma obra site-specific para a empena do edifício das Faculdades de Ciências Humanas, Direito, Teologia e Escola de Enfermagem. Com o título Dead End 19, esta obra pública faz parte de um projeto desta Universidade em tornar os seus campi em lugares de cultura. Em conjunto com o desenvolvimento desta obra original, o artista apresentou na Galeria Fundação Amélia de Melo a exposição Matriz. As duas obras dão continuidade ao interesse deste artista pela linguagem enquanto elemento importante do seu trabalho artístico. Na linguagem, interessa-lhe sobretudo explorar o momento em que os elementos do alfabeto, enquanto matrizes criadoras das palavras, estão em suspenso. E não há palavras, não há significados, não há denotação e se intensifica a proximidade da palavra com a voz, o corpo e a sensibilidade humana. O projeto Matriz pode-se dividir em duas partes e uma é consequência da outra. A primeira é um dead end que vai ser apresentado na empena do edifício e depois há a seguir uma exposição, essa sim que tem o nome Matriz e onde vão ser apresentadas uma série de obras novas e que partem de um princípio que era uma tentativa de fazer uma espécie de peça de teatro à escala planetária, onde personagens que não se conhecem umas às outras e que não se ligam por nenhum motivo aparente e que pertencem a universos diferentes e a autores diferentes, poderiam ser as personagens desse elenco que produziria uma espécie de peça teatral ou uma sinfonia, digamos assim, ou uma ópera, melhor ainda. A família de obras que João Loura tem vindo a desenvolver desde 2002 e a que chama dead end usam a linguagem material e formal das placas de trânsito tão comuns em todas as nossas autostradas. Mas no caso das obras deste artista, em vez de lugares geográficos e limites de território, juntam-se nessas placas nomes de escritores, filósofos, poetas que surpreendentemente ficam juntos. Os dead ends são sempre obras especulativas em que o processo de leitura não é determinado pelo autor. É uma coisa que me preocupa há muito tempo, já o faço com os blinding, mas os dead ends também seguem esse sentido, em que a informação que é contida nele é, dá uma forma colocada para que possa ser lida pelo espectador e é, no fundo, são essas interpretações que permitem escapar desse dead end, desse big sem saída. Portanto, quando nós nos deparamos com um big sem saída, a única coisa que podemos fazer é utilizar todas as ferramentas que estejam ao nosso dispor, quer conceituais, intelectuais, português, algumas que estão contidas nos próprios painéis, todas elas são ferramentas fundamentais para se ultrapassar, digamos assim, esse dead end. Todos nós andamos em estradas, todos nós conhecemos automóveis, todos nós conhecemos as vias que nos permitem deslocar de um sítio para o outro, todos nós temos essa informação contida em nós. E essa informação é muito importante quando se fala dos dead ends especificamente, porque essa informação visual é utilizada quase sem filtro. Os dead ends são obras que são muito parecidas com as placas de autostrada, têm tudo o que uma placa de autostrada tem, apenas têm a alteração nos seus conteúdos. E, portanto, quando alguém se depara com um dead end, a primeira coisa que faz é interpretar como sendo um objeto conhecido, é um objeto que já viu outras vezes e, portanto, não é estranha a sua leitura. Quando, de repente, se apercebe que dentro da informação contida, dentro dos painéis, há um grau de estranheza, esse grau de estranheza é que permite dizer que é a partir desse momento que a obra de arte começa. A obra não deve ser dominada pelo espectador, os nomes que lá estão são nomes que não fazem sentido para mim, mas são afinidades letivas e, portanto, essas confrontações que se estabelecem não é importante de ter, digamos assim, os códigos de acesso a todas essas pessoas que aparecem, a todas as personagens que aparecem. Portanto, ela funciona por, digamos, camadas e depende, precisamente, do espectador quando está perante a obra. Nestas obras, as ligações entre os diferentes autores e conceitos inscritos nas placas são sempre inesperadas e paradoxais e a desafiar a lógica habitual de organização do cânone ocidental da filosofia, da literatura, da arte. A arte não tem que ser coerente, não há nada que diga, não há nenhuma fórmula que diga como se deve fazer. São coisas que absolutamente fazem parte do autor, mas a intenção é que eles possam num outro espectador e até num espectador inadvertido, porque estas são peças que funcionam no seu exterior, portanto, tu não estás dentro de um museu, tu não estás à espera de encontrar uma obra de arte. Tu estás perante um objeto que tem uma informação que tu aparentemente conheces, tem todas as aparências que tu conheces, mas depois há qualquer coisa, há uma espécie de curto circuito mental. Não há uma sequência lógica, mas a literatura, a arte, a poesia não tem uma sequência lógica. É um outro processo e é esse processo que me interessa desenvolver, a mim não me interessa ser um escolástico, não é isso que eu ando à procura. Todo esse processo que é especulativo, que é de afinidade eletiva, todos esses processos são processos que eu tenho e tento incluir na obra. Em conjunto com os nomes e as palavras desenhados nestas obras, as cores com que o artista compõe este universo intelectuais e visuais são determinantes enquanto fortes elementos estéticos de composição pictórica. O meu processo, sobretudo com as cores, é um processo estranho porque é um processo ready-made, ou seja, eu em vez de andar a descobrir objetos, eu descubro cores, as cores têm o significado. O amarelo torrado era o cachorro que eu comia com mostarda no corte de ténis quando tinha 12 anos e todos eles têm uma ligação, portanto é uma espécie de processo que faz uma espécie de um vocabulário, cria uma espécie de vocabulário. Portanto elas também não são aleatórias, elas fazem parte de um acervo que tem uma função, digamos assim, em mim, que remete para determinadas circunstâncias e que de alguma forma foram retiradas do contexto e foram gravadas, como o material possa produzir sentido. João Louro, que expõe regularmente desde os anos de 1990, é um dos nomes fundamentais da arte portuguesa contemporânea. Conhecido, sobretudo, pela maneira como tem trabalhado a partir de uma forte ligação com a tradição da arte conceptual e minimal norte-americana. O meu universo era um universo conceptual e minimal, portanto eu estava muito empenhado em poder pensar a partir daí, me sei trabalhar mais ou menos profissionalmente em 1989 e já estava muito cargado porque o mundo minimal e conceptual vem nos anos 70 e se calhar não acaba, mas tem ali um período dos anos 70 até os anos 90, portanto há ali um período em que todos os cossutos, todos os onkawars, toda essa gente que vinha dos anos 70 e de uma certa ressaca da pop-arte, acaba por criar um caminho novo. Há um caminho novo ali que se abriu, que não tem nada a ver com expressionismo, não tem nada a ver com cultura pop, tem a ver com outras coisas. E é daí que eu venho. Portanto, era natural que não tivesse interessado ou não me tivesse motivado para explorar outros caminhos, já que me sentia muito curioso, não confortável, mas muito curioso sobre o universo conceptual e minimal. Tchau. Tchau. Tchau.